Esse rosto familiar, que comumente reconhecemos como sendo de Anko Itosu, presente em inúmeros artigos, livros e exposições desde o ano de 2006, fora recentemente revelado que na verdade pertence a outro homem, Sangomiaki. Essa descoberta impressionou a comunidade global do Karate, que amplamente disseminou a referida fotografia ao redor do mundo. Tamanha descoberta fora revelada pelo pesquisador Akira Nakamura em março do ano passado, que identificou e revelou mais algumas informações sobre o verdadeiro homem da fotografia. Sangomiaki era um descendente de clã samurai da província de Miyazaki, localizada na costa leste da ilha de Kyushu. Após ter se instaurado em Okinawa, começou a lecionar uma forma de kendo para algumas escolas da província, como também para a polícia local, como podemos observar nas evidentes fotografias que comprovam a veracidade dos fatos. Ainda não satisfeito com sua recente descoberta, o dedicado pesquisador Akira Nakamura apontou ainda um terceiro registro que comprovaria efetivamente que aquele rosto pertencia, na verdade, a Sangomiaki. E essa rara fotografia, vinda da escola normal da prefeitura de Okinawa, recebe o título de Nossa Equipe Escolar e alguns graduados do ano de 1910, onde podemos observar na extremidade direita o rosto já conhecido. Seguida de uma página na qual estão listados os nomes de todas as pessoas presentes na fotografia, aponta-se o homem à direita, como sendo Yaki-sensei. Mas se esse de fato não é Ankitoso, então como seria afinal sua verdadeira face? Felizmente, em uma exposição realizada em setembro do ano passado no Karate Kaikan, que tinha como tópico prestigiar os mestres e contribuíram para a disseminação do Karate, foi-se revelada de maneira inédita a possível verdadeira identidade de Ankitoso. A raríssima fotografia em questão foi a encontrada em uma biblioteca municipal da província de Cote, onde apresentava em sua imagem a cerimônia de graduação da escola secundária da prefeitura, realizada em março de 1905. Na extremidade direita, podemos observar pela primeira vez, possivelmente, ninguém menos que Ytosu-sensei. Uma análise mais aprofundada ainda é necessária, para efetivar completamente a veracidade de sua identidade. No entanto, a cronologia documentativa, comparada à idade que Ankitoso teria na devida ocasião, mais suas descritas características físicas, que são coerentemente compatíveis com o apresentado na fotografia, indicam quase que completamente que esta seja a verdadeira face de Ankitoso.